Bom dia, bom dia meu povo, bom dia amigos e amigas, olha pessoal onde eu estou, lindo o galpão né, é muito lindo esse galpão, ficou muito alto, mas ficou da hora, lugar novo, limpinho, uma feira bem organizada, muito bom aqui, tapetinho em Pernambuco, é isso, muito bom aqui a feira, da hora mesmo fazer um conteúdo aqui para ver o movimento da feira como é que está hoje. É isso aí pessoal, vamos para a feira hoje que é 7 né, 7 de novembro de 2024, o pensamento aqui é 8h40 da manhã e assim vou fazer um conteúdo aqui para ver como é que está, deixar um abraço aqui para todos os meus amigos, todos os seguidores aí do canal e vamos lá, vamos ver a feira, olha quem está aqui pessoal, a feira que está aqui ó, olha a feira que está aqui, nosso amigo, olha, filmando aí. João Camino, o canal está por aí no meu sertão, mais ou menos isso, vou conversar por aqui para conversar com ele aí, muito bom aí ó, a feira é boa, a feira é boa, bem movimentada, muito curta, muito abertura, olha a feira aí ó, nosso amigo João Camino, pega a mão esquerda e o canal do coração, bom dia João, tá bom meu pai? Eu sou o exemplo amigo do canal, estou no meu nordeste, viaja aí o sertão do terreno do que já para aí, hoje eu vou conversar com a feira, uma participação de uma amiga aí do localismo do canal, casa de morro, está passando. E isso aqui é Alexandre na evento e cultura, isso é da feira. Você aí está assistindo um vídeo do canal do meu nordeste, lá você vê uma variedade de conteúdo, como a parte de bode, de criação aí em si, e também aquelas feirinhas de frutas e verduras, outro canal ligado. Alexandre na evento e cultura, isso é. É isso aí meus amigos. Um prazer meu bem, estou aqui de frente aqui do nome do João Camilo, estou aqui no meu nordeste, é isso, estou no meu nordeste, estou no meu nordeste. Ele está no meu nordeste porque eles vadiam, o nordeste está aí e o nordeste é todo nosso, né pai? É um prazer aí meu irmão, prazer aí, eu também lhe acompanho no canal do meu nordeste, Alexandre na evento e cultura, em casa de bode, Santo Antônio. Nós estamos todos juntos e misturados, valeu pai. Saúde aí e vamos trabalhar, valeu. Muito bom, muito bom, muito bom. Vê a feira como é que está hoje, vê os amigos aqui, né? Muito bom, olha aqui ó. Muito doce, rapadura. Essa rapadura é fabricada aqui em tapete mesmo, ela sempre vem aqui do engenho, engenho da bonita. Engenho da bonita, engenho da bonita. Toma banana, toma banana. Vem o mochinho, chega e bota em frente. Ô banana topada da hora, viu? A banana tem qualidade hoje. Está de seis? Sete? Sete. Sete reais, sete. Sete. Ô banana, uma retada. Vem pra cá, vem pra cá, chega a banana a sete reais, só paga sete, chega. Olha aí. Ei, a casca-vida está de quanto? A casca-vida é seis. Seis pontos, seis de sete. Seis de sete. Manga de... Manga dois reais, olha. Dois, dois reais, manga palma. Quem que é tomatão, pai? Tomata é no preço. Só paga... Quatro, três? Três? Três. Está no preço, está no preço, está no preço. Valeu, baixão. Valeu, meu papão. Boas vendas, pai, boas vendas. Muito bom aqui, muito bom. Feira, feira... Feira central de... Feira central de tapete. Olha a bolsa. Tudo na bolsa, tudo na bolsa hoje. Tudo na promoção aí, ó. Pode trocar aí. Tá como morreu já, você está de quanto? Cinco reais. Qualquer uma. Qualquer bolsa aqui é cinco real agora. Eita, esse bolsa tem uma hora, hein? É cinco real um bolsa. Eita, tu está na promoção aí. Cinco reais, cinco reais. Obrigada. Olha aqui. É um bolsão de tomata, cinco real. Obrigada. Vai escolher. Batata, cinco reais a batata. Cinco real. Solta. Eita, aquela cena ali foi... Foi para completar, não foi o dia? Ali é só... Foi o desabafo. Foi o... Eita, mas foi bom demais, feijão? Oi, Vitão. Pô, agora tem time, pai. Só não tem treinador. Não, volta. Ei. Não faz quando é ruim, é para todo mundo, pai. Mas ele é burro demais, pô. Eu tenho que ir igual ao do Corinthians. Quando eu tenho que ir igual ao do Corinthians, que é grande, não pode errar, não. Eita. Eita, muita... Olha, manga, olha, manga, olha, manga, olha, manga. Ô, mangão. Melão, pimpino. Olha o pimpino de roçada. Pimpino de roçada. Estamos vivos. Estamos vivos e fortes. Estamos recuperando. Eita, como tem frutas e verduras aqui, ó. Muitas frutas, muitas verduras. Com a barraca de ovo. Com a barraca de ovo. Um ovo bom, fresquinho, da hora aí. Primeiro, primeiro mesmo. Muito bom aí. Grava aqui para ver o movimento. É só da feira, ó. Muito legal, né? Esse fight. Cumprido, muito longo, 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 bom. Primeiro, o próximo. Banana. Banana de 7, 6, de 5. Até dentro da qualidade da banana. Tem cebola. De 5 reais, um pacote. Muito bom aí, ó. É. Olha lá. Muito boa cebola. Batatinha boa, da hora. E aí, pai? Primeiro? Da hora, da hora. Só o milho. Não, o Odeste é muito rico em fartura, pessoal. Muito rico. É muita fruta, muita verdura. Muito legal aí, ó. Pode estar melhor, não. Bora, Renato. Bora, Renato. Olha o Ricardo aí. Ei, ressuscitando das cinza. E aí, a cabeça do poito. Faz 3 reais. É um povo ruim, viu? Foi chutado, dizendo que era daqueles emborrachados. Ia quebrando o pé, no focinho do poito. Isso tudo em paz, né? Da hora, primeiro mesmo. Muito bom, pessoal. Vou subir aqui nesse banco. Vou subir aqui nesse banco pra mostrar a demissão da feira aqui. Pra vocês verem aqui, ó. Legal, né? Muito bom aí, ó. Olha. Olha lá. É comprido, né? Porque olha pra cá, é um comprimento. Bastante gente, ó. Muita gente. Aí a gente dá um 90 graus aqui, ó. Olha o comprimento que ela continua. A feira continua. Muito boa a feira, né? Primeiro, primeiro de luxo. É um luxo hoje em dia, as feiras. A gente vai dar aquelas barracas velhas. Vamos encher as bolsas, vamos encher as bolsas. Vamos encher, vamos encher. Chega pra cá. Ó, a promoção chega. Promoção. E tudo isso aqui é pra trocar por dinheiro. Trocar por dinheiro, né? Banana na promoção hoje paga quanto? 5k a duzo, 5k a duzo. Olha aí. O senhor me deu? Obrigado, meu. E aí, pai? Primeiro? Graças a Deus, né, pai? Graças a Deus. Boa venda, boa venda. Vamos ver aí, vamos ver aí. Vamos encher as bolsas, trocar por dinheiro. A bolsa é de graça, a bolsa é de graça. Tem direito a bolsa escolher. Olha o Carreiro, companheiro Velhura. Carreiro aí, nosso amigo Carreiro. Tudo bom, amigo. Tá bom, da hora? Dá pra ir andar. Dá, dá pra ir andar. Eita, Carreiro. Tudo de bom, Carreiro, tudo de bom. Saúde. Olha o machista, olha o machista. Olha o machista, olha. Machista da hora, ó. Fazer panelada. Machista da hora. A banca do verde. A banca do verde. Olha a banca do verde. Olha a banca do verde. Olha a nossa amiga ali na frente, ali. Ó. É uma feira da hora, uma feira da hora. Muito bom. Primeira, amigo. Primeira, cara. Bora pro centro. Tu já deu as três caminhadas aqui hoje? Já desde manhã. Eita, aí grava, viu? Aí é do canal Vicente. E grava até uma beleza, viu? Bora centro, para centro. Vicente não, Rogério, rapaz. Rogério, rapaz. Parceiro de Rogério? É. É, só lá, é. É, aqui é um... Cabaco. É, é, na hora. É, tá aí. É, segurança. Porteiro aqui na hora, viu? É. Mas bota furando. É, é, nóis. Segura, pega segura. Mas, espera aqui. Agora parece que o Zé Bote tem mais. Zé Bote tá ali. Tá? Tá, tá. Rapazinho que eu vi o Zé Bote. Ei, eu fiquei com o pé numa vez. Que... Eu não sei, pelo que eu notei, parece que tu tinha dado um chapéu a ele, uma faca. E ele tomou uma, deitou-se ali numa sombra. Foi uma chave que ele se levantou, o pé não tá naio, né? Ô, bigode, bigode, cadê meu chapéu, blá? Mas, rapaz, eu fiquei com o pé na dele, viu? Ele tá ali. Aí levaram o chapéu dele. E fez roubar o chapéu. E a faca. Ai, meu Deus. Aí ele ficou. Não foi tu que deu, não? Ou foi tu ou foi a minha? Eu sei lá, é o que compra. Um chapéu. Ele disse que foi uma pessoa que tinha ganhado um chapéu, rapaz. Ele disse que tava levado. Ah. Aí eu fiquei... Levando aí que sim. Doei em mim, sabe? Que é uma covardia. Esperou ele dormir um soninho pra levar. É. Hoje em dia não é pra mim ter um coração bom, não. Ah, coração é um bicho que... Ninguém entende, né? Valeu aí. Valeu. Se eu venho lá, eu vou botar no meu vídeo aí. Toda vida eu respeitei. Eu sei, mas nós estamos juntos. Bora, Rogério. Aqui é sócio de Rogério dos Tratô aí, ó. É, aí é doido. E só vindo... E só vindo de Macaxi, né? Da hora, topado. Da hora, topado. Eita, uma fofocada aí, pessoal. Tem que dar atenção aí o público aí, né? Esse é o meu público. Tem que dar atenção. E tá aí, ó. Banco dos Amigos. Muito bom. Aqui na feita tem Vonim, Tabira. Banco de Tabira, Pernambuco. Vai fazer a feira aqui, ó. Vamos pro primeiro aí. Bora, Vonim, bora, Vonim. E aí, Curitiba? Ô, Curitiba. Que time, tu viu lá? Ô, Barça. Oi? Aquele jogo não varão, não. Vai ter outro jogo. E a cabeça do povo? O que que tu achou? Aquela ali foi um catizouro. Bora, bora, pai. Bora, pai. O que é, pai? Vai cá, tá em casa. Vai de venhão? Vai tá choca, hein? Ô, Baninho. Foi um recado bem dado, não foi? Se eu tivesse lá, eu tinha pegado aquela jureia pra fazer uma panelada. Olha aí, pai. Aquilo ali, aquilo ali não pode acontecer, não. Vai passar no lado. É? Sabe mais daquilo? Tomara. Eita, menina, aqui, ó. Olha o troço pra ele tá, mano. Eita. Esse é a feira de frutas e verduras. Não termina a carga, ela pega o setor do anjo, pega o setor do anjo. Muito bom aí, ó. Vejam ver. Vejam ver de mimadura. Nessa época aqui, tem mimadura. Primeira. Milho verde, milho verde. Muito bom, muito bom. Olha aí. Bom dia. E aí, pai? Tá bom, meu? Cadê quantas figas hoje? Quatro por cinco. Quatro por cinco. E a bolsa, cadê quanto? Doze. Doze reais. Já vai apontadinho. Prontinho. Da hora, da hora. Prontinho da hora. Muito bom, muito bom. Milho verde, milho verde. Milho verde, fazia canjiga, comeia assado. Tudo bom. É um feijão verde, ó. É aqui a gente se reclamando da seca de alguma região, mas tem verdura nessa época. Feijão verde, milho verde, muita coisa verde. E aqui na frente fica o setor do anjo, pessoal. Fica o setor do anjo aqui, ó. Consertador de relógio. Fim de Amaro Mouco. Fim de Amaro Mouco. Muito bom. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem? Eu admiro muito o trabalho de vocês, de incentivação, né? Mas é... Pegar um passarinho de mão vazia, né? Hoje em dia. Você vê alguém dar atenção? As pessoas passam e olham, né? É uma maneira de divulgar também o nosso site, né? Mas é que a gente deixa as pessoas à vontade. Se elas conseguem, elas podem pegar. Chegar pra perto, parece que o coração não cabe, né? Mas vocês estão fazendo. Então, parabéns. Obrigada. Tentando, né? Isso. Incentivando. Isso. Parabéns mais uma vez e não desista, não. Obrigada. Tá bom? Deus só Deus e só e vamos pra frente. Cada cara tem o seu do jeito que quer, né? Deus é tão bom que ele deu o direito de cada um fazer o seu. É verdade. Não, Deus só é um, claro. Deus é uma natureza. Você tem o seu, tem o meu. Não devemos religiões atacando as outras em vez de procurar fazer o bem. Obrigado por uma vez. Tchau. Bom dia. Eita, tudo bom? Fica o setor do lanche. Esse refleco do sol, pessoal, faz muita resta. Faz muita resta aqui no... No setor do lanche. Mas dá pra pegar, não dá? Olha aí, ó. Muito bom aí. Muita gente lanchando. Primeira, primeira mesmo aí, ó. E aqui na frente fica o final do Gapão. Opa, aqui. Muito bom, muito bom mesmo. Primeira. Aqui tem o som, vou voltar daqui, mas... É isso aí, pessoal. Terminar o vídeo por aqui, ó. Esse aqui é o Pai da Feira Livre. Tapetinho, Pai Novo. Muito bonito aí, bem cuidado, né? Vamos lá. Olha aí, o Pai da Feira Livre. Maria da Guia dos Santos. É isso aí. Deixar um abraço aqui pra todos vocês que seguem o canal. Tá bom? Isso aqui foi o primeiro vídeo de Alexandre na Venticultura. E vou fazer o segundo conteúdo aqui no centro da cidade. Pegando aqui feiras e comércio, né? Pra quem não conhece, vê o centro da cidade de Tapetinho. Que é muito lindo o Tapetinho. Vem, cuidado. Gestão muito boa aí. Vou fazer o segundo vídeo com o nosso amigo do doce aqui, ó. Depois vou passar aqui. Converso com ele. Valeu, valeu, valeu. Até mais. Um abraço, valeu.